Fala seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um react, primeiras impressões, expectativas aí pro filme da Barbie, o tão aguardado filme da Barbie porque nessa sexta-feira, dia 16, a Warner finalmente divulgou o primeiro teaser do filme que chega aí em 2023, a gente tá super curioso e finalmente a gente teve as primeiras imagens, né, o primeiro teaser pra de fato ver o que vem por aí e aí a gente vai reagir junto, vai assistir aqui junto e depois eu vou comentar um pouquinho, mas antes não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem Muito bom Ai meu Deus, sensacional Ok Ai meu Deus, vai ser muito brega e muito bom É isso, é isso Caraca, que sensacional Primeiro que assim, calma, vou me tirar no fone aqui Sensacional a referência de 2001, a Odisseia no espaço Muito provavelmente a gente vai ver vários clássicos aí sendo satirizados de alguma forma Greta Goering, ela é uma excelente diretora, né, eu gostei muito do trabalho dela, principalmente em Adoráveis Mulheres Também teve Lady Bird, né, que foi muito falado na época E eu enalteço esses filmes dela porque a gente vê que ela é uma diretora bem voltada pro cinema E aqui nesse teaser a gente consegue ver isso muito bem É uma loucura esse teaser, mas é uma loucura gostosa E é o que muito tinha se falado, né, eu falei assim, nossa que brega, é aquele brega que a gente ama, sabe Cara, a cena do Ryan Gosling, que é muito curta aqui A cena, caraca, é muito engraçado, é muito engraçado, não só dele Temos o nosso maravilhosíssimo Simulil aí também E gente, eu tenho que falar uma coisa aqui Só desse teaser eu imagino que eles devem ter se divertido muito também nessas gravações Porque pra gente, pra assistir, né, também me parece muito divertido Todas as cenas de uma forma geral, né E assim, eu sei, alguns de vocês já me mandaram no Twitter antes até de eu começar a gravar o react aqui Perguntando sobre o que vai ser o filme, né E a Barbie, ela vai ser expulsa desse mundo que a gente vê ela olhando, né Todo cor de rosa, todo bem Barbie, né Só que o Ken vai acabar indo com ela Sério, gente, eu tô louca pra ver mais de como que vai contar essa história Mas simplesmente o que a gente vê aqui inicialmente já é hilário Eu acho que ele vai ser um filme gostosíssimo, assim, de assistir Então, expectativas altíssimas, sério, eu quero pra amanhã na minha mesa Esse filme maravilhoso, julho de 2023 Bem verão, bem a vibe, né Que pelo menos o trailer passa Verão americano, né, no caso Enfim, esse filme ele vai ser tudo Já tô enaltecendo agora Medo da decepção, vou falar aqui pra vocês Já adiantar Mas pelas coisas que já passou de imagem E até mesmo nesse teaser Eu acho que ele é aquele filme que você vai ter que se entregar Pro universo que ele vai te propor a contar Dito isso, eu acho que a decepção Ela é menos provável Enfim, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse teaser Qual que é a expectativa de vocês pra esse filme Vamos discutir Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito breve, o trailer foi breve, né Mas então, se você gostou, deixa o seu gostei Também compartilha nas redes sociais Inclusive, me segue lá Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação Pra quando tiver um vídeo novo Te vejo no próximo vídeo Tchau